A UAB São Paulo tem o prazer, nessa noite, de estar apresentando o doutor Mário Benham, o doutor Mário que é advogado, professor de Direito Civil e Processo Civil da UniFMU, ele é palestrante do Departamento de Cultura e Eventos e vice-presidente de Direito Civil da UAB São Paulo. É autor de várias obras jurídicas. Eu convido o doutor Mário a venha até a vez. O doutor Mário vai falar sobre a aquisição de propriedade, já avisando os senhores que a UAB promove palestras diariamente e os senhores bastam acompanhar pelo site, estão todos convidados. Esta casa é a casa do advogado, é a casa dos senhores, e os senhores ficam sempre muito bem à vontade para poder estar participando dos nossos eventos. Eu passo a palavra agora ao doutor Mário Benham. Este tema que vamos abordar é de suma importância, porque nós vamos falar da propriedade. E a propriedade é um direito garantido constitucionalmente, e, sem dúvida nenhuma, basta que nós olhemos para o comportamento de vários setores da sociedade para verificarmos a intenção, o valor que se dá à propriedade. Então nós temos aí movimentos ainda, questão de 15 dias, conseguimos a reintegração na posse de nove apartamentos nos jardins, invadidos pelo movimento sem teto. Tudo bem, movimento sem teto, não tem teto, tudo bem, mas precisaria que houvesse um outro trabalho paralelo, governamental, procurando amparar esse pessoal que se vê aí na rua sem era nem beira, mas não, claro, uma propriedade privada ser invadida por movimento sem terra, movimento sem teto. Eu estava até querendo criar um movimento sem Mercedes. Então, aí, é um problema que nós temos que conhecer. É um problema social? É. Nós nos sensibilizamos com ele? Claro que sim. O que podemos fazer? Autorizar a invadir uma propriedade privada, uma propriedade garantida, uma propriedade que, mesmo que não fosse garantida, uma propriedade obtida, às vezes, com uma vida de trabalho. Quantas e quantas pessoas não trabalharam a vida inteira para ter uma casinha, para ter um apartamento, e, de repente, num movimento qualquer, ver o seu direito trajado? Evidentemente que isso não pode ocorrer. Essa digressão apenas para mostrar que realmente a propriedade é um direito fundamental. É um direito fundamental. Então, para falar em propriedade, para que nós entendamos realmente o que é propriedade, nós vamos fazer uma digressão para posse e para direitos reais. porque a propriedade é o maior direito real que se pode otorgar ao homem. O que é o direito real? O direito real é o direito estreito entre a pessoa e a coisa. É um direito que tem o direito de sequela. Que direito de sequela é esse? É o direito de perseguir a coisa onde quer que ela esteja. Então, o que caracteriza o direito real? É esse direito de sequela. O direito não real, o direito obrigacional, ele implica numa relação de obrigação entre duas pessoas. Uma pessoa é obrigada a fazer alguma coisa em relação à outra. Esse é o direito obrigacional, não é um direito real. É um direito em que se vai pugnar cada um por aquilo que entende que tem e tudo mais. O direito real não. O direito real liga a coisa diretamente ao proprietário. Não existe absolutamente nenhum intermediário, não existe nada. É um direito real, um direito concreto. E nós temos a aquisição da propriedade. Nós podemos adquirir a propriedade adquirindo a propriedade monetariamente. Então, alguém pode comprar, adquirir um imóvel, por exemplo. Vamos pensar na propriedade imóvel, que é a mais marcante. Propriedade imóvel, adquirindo-a pelo título, o que acontece? O A quer adquirir um bem, o B tem esse bem para vender, e ele adquire. Então, a lei vem e diz, o bem é imóvel? É. Então, já existem regras para se adquirir essa propriedade. Eu não posso adquirir essa propriedade, por exemplo, num instrumento particular. Eu tenho que adquirir essa propriedade por uma escritura pública, lavrada num cartório de notas, também chamado tabelhão, ou tabelionato, um documento oficial, e basta obter a escritura para que eu já seja proprietário do bem que eu adquiri? Não basta. Essa escritura deverá ser levada a registro, no registro de imóveis competente. Só com esse registro é que existe a transferência da propriedade do antecessor, daquele que vendeu. Aquele que vendeu, a escritura pública é registrada num registro de imóvel competente. O que quer dizer isso? Existe uma porção de registros de imóveis, mas nós estamos falando em registro competente. Por quê? Porque existe uma divisão territorial da competência de cada um desses registros de imóveis. Então nós temos um mapeamento de um limite geográfico em cada registro. Todos os imóveis que se localizem naquela região pertencem àquele registro de imóveis. Então eu não posso registrar a escritura em qualquer outro. eu tenho que registrar naquele registro de imóveis onde o imóvel está matriculado. Todo imóvel recebe uma matrícula. Então vejam, é uma circunstância, são regras que a lei estabelece para haver segurança. Eu vou adquirir um imóvel, eu tenho condições de chegar, fazer uma pesquisa antes daquela matrícula, verificar se esse imóvel não está onerado. Ele pode estar onerado por uma hipoteca, pode estar onerado por uma anticrese, pode estar onerado por um direito de uso ou qualquer coisa. Ele pode ainda não ser daquela pessoa, ela pode ter lá registrado um compromisso de venda e compra. O compromisso de venda e compra é registrável no cartório de registro de imóveis deve ser registrado, mas ele não transmite a propriedade. O registro de, o compromisso de compra e venda dá um direito real que é um direito real de aquisição. Então se o indivíduo se compromete a comprar um imóvel e o seu proprietário se compromete a vendê-lo, se faz um instrumento que pode ser particular, que não se trata de venda e compra, é um compromisso. Então esse compromisso sim pode ser particular. E ele deve levar esse compromisso particular no registro de imóveis e vai ficar registrado lá. A matrícula tal, o número tal, tal registro, fulano de tal, se comprometeu a vender a fulano de tal, o imóvel objeto desta matrícula, por tal preço, etc, etc. Tudo bem, está lá. Se eu vou adquirir esse imóvel de alguém e eu faço essa pesquisa e vejo que ele está compromissado, eu não vou comprar. E muitas vezes acontece o quê? Aquele compromisso foi cancelado. Houve uma desistência. Só que não se tomou o cuidado de se comunicar ao registro de imóveis esse cancelamento. Eu tive há pouco um caso desse, meu cunhado comprou um imóvel, ele estava louco para desistir do negócio, mas era irretratável e revogável. Fizemos a pesquisa e saiu que ele havia sido compromissado. E aí a pessoa falou, não, mas isso aí já cancelou há muito tempo, bom, cancelou há muito tempo, mas você não cancelou no registro de imóvel, meu cliente não quer mais porque ele tem pressa de comprar, conseguimos desfazer o negócio graças a isso. Graças a isso conseguimos desfazer o negócio. Então vejam, é formalidade, é excesso de zelo, não é não, é segurança, é segurança, por isso que o direito de propriedade tem essa importância, é o maior direito privado, sem dúvida nenhuma, que se pode otorgar, é o maior direito real que existe, ele é o primeiro direito real no rol dos direitos reais, como nós vamos ver. Então isso é importante, a aquisição do imóvel, se dá por escritura pública, já há uma formalidade para se adquirir, e para consubstanciar essa transferência tem que haver o registro desse título, desse título no registro de imóveis competente. Um instituto muito importante dentro do direito de propriedade é a posse. A posse, o possuidor, ele não é proprietário, ele é possuidor, ele possui o bem. Então dentro da terminologia jurídica, os senhores que são versados em direito, sabem que ser possuidor não é ser proprietário, mas para o leigo falar em possuidor, ele acha que é proprietário, aí eu possuo uma casa, eu possuo isso, eu possuo aquilo, porque ele acha que possuir é ser dono, não é. ser possuidor, juridicamente falando, é você deter a posse da coisa, é ter o direito de usar aquela coisa, você está usando como se fosse seu, todavia não é, você não é proprietário, para ser proprietário você tem que ter o seu título de propriedade, que é o quê? A escritura pública devidamente registrada no registro de imóveis. mas a posse é importante por quê? Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Poderes inerentes à propriedade. Propriedade é o maior direito real, como nós dissemos, que se pode otorgar ao homem. Quais são os direitos inerentes à propriedade? Direito de usar, direito de gozar, direito de dispor e direito de buscar. Então o proprietário tem todos esses direitos enfeixados em suas mãos. Ele pode usar a coisa como bem lhe aprover, ele pode gozar da coisa como bem lhe aprover, obter lucros, etc., alugar é dele, ele faz o que ele quer. Ele tem o direito de dispor, é dele, ele pode vender a coisa, pode doar a coisa, é dele, ele pode dispor da maneira que bem entender. E o direito de buscar, que é o direito de sequela que nós falamos há pouco, o direito de perseguir a coisa. Se alguém esbulhar essa sua propriedade, se alguém tomar posse daquilo que é seu, ele, como proprietário, tem o direito de ir buscar aquele bem. seja ele imóvel ou seja ele imóvel, não importa. Então, esses direitos são os direitos inerentes à propriedade. Possuidor é aquele que tem um desses direitos. Como ele tem um desses direitos? Ele pode simplesmente ter visto um imóvel, passou lá uma, duas, dez, cinquenta vezes, viu que não tem ninguém, ah, vou entrar aí, e entra, toma conta, pode construir alguma coisa, pode plantar, pode fazer o que ele quiser. Ele é possuidor, ele entrou na posse daquele bem. Isso é ser possuidor. Ele não é proprietário absolutamente, ele é simplesmente possuidor. Mas veja que a posse é tão importante que a posse pode levá-lo a obter a propriedade daquele bem, cuja posse ele tomou mediante uma ação que os senhores devem estar cansados de ouvir falar, a uso capião. A uso capião, que até há pouco se falava o uso capião erradamente. Nós tivemos a lei da uso capião especial, 69, 69 de 81, que estabeleceu o gênero correto da uso capião. é a uso capião, não é o uso capião, mas com a cabinhão, muita gente fala o uso capião, mas o correto é a uso capião. Mediante a posse se obtém a uso capião, como nós vamos ver logo mais. A posse, nós temos duas teorias da posse. Nós temos dois eminentes juristas da humanidade que trataram desse assunto. Nós tivemos o Savigny. Savigny apresentou uma teoria da posse chamada subjetiva. Teoria subjetiva da posse. Então, Savigny dizia a caracterização da posse depende de dois elementos. O corpus, que é a detenção física da coisa, é o corpus, e o ânimos. O ânimos é a intenção de ter aquela coisa como se proprietário dela fosse. Então, esses dois elementos deveriam coexistir para que se caracterizasse a posse. Se houvesse só o corpus, quer dizer, a detenção da coisa, o uso da coisa, ter seria apenas uma detenção da coisa, não a posse. A posse não se caracterizaria, seria uma mera detenção da coisa, sem direito nenhum. Sem direito nenhum. E o direito de detenção não traz absolutamente nenhum dispositivo legal que lhe garanta alguma coisa, que garante a posse. Então, ele não teria, não seria possuidor. E se ele tivesse apenas o ânimos, tudo bem, ele vai morrer de vontade. Ele tem, achando que aquela coisa é sua, mas se ele não tem a posse, não tem o corpus, não tem nada. Bom, essa teoria de Savigny revolucionou o mundo jurídico. Essa teoria de Savigny foi adotada por quase todos os sistemas jurídicos do mundo, inclusive o Brasil, porque era algo novo. Ninguém havia discutido a posse com tamanha profundidade. E Savigny o fez. Só que o discípulo superou o mestre. houve um discípulo dele, que é o Ehring, que apresentou uma outra teoria sobre a posse, dizendo que não havia necessidade do ânimos, porque ele estaria implícito no corpus. Se o indivíduo tem a detenção de uma coisa, tem por quê? Ele precisa demonstrar a intenção que ele tem de querer aquela coisa para si. Se ele tem a posse da coisa, se ele se assenhoreou daquela coisa, se ele usa, se ele goza da coisa, que título que não o de proprietário. E afirmava que a teoria subjetiva de Savigny, num futuro muito próximo, teria apenas um interesse histórico, nada mais, porque não tinha substância para prevalecer. A teoria de Ehring é a teoria objetiva. Então, pela teoria objetiva, basta o corpus para que a coisa seja da posse daquela pessoa. E não há necessidade, como dizia Savigny, de você não se afastar da coisa. Você tira a posse segurando a coisa perto de você, junto de você para caracterizar o corpus. bastava que ela estivesse no âmbito da administração da pessoa. Não precisaria ter aquele contato estreito da coisa. Sem dúvida nenhuma, uma teoria muito mais lógica, muito mais abrangente. Então, ele dava como exemplo, você vai numa fazenda, por exemplo, e vê lá uma porção de sacas de feijão ou de arroz ou de milho ou enfim qualquer produto, quem vê aquilo conclui o quê? Que é do dono da fazenda. É do dono da fazenda, ele não precisa estar lá de guarda naquilo lá, é dele. É uma coisa lógica. A fazenda é do ar, é do ar. O que ele planta? Milho, milho. Quantos sacos tem aí? 200 do quê? Milho. É dele. Tranquilo. Tanto que ele dizia, ao contrário, se alguém encontrasse lá joias, aí não. Encontrou joias lá no chão da fazenda. Não se pode deduzir que é do dono da fazenda. Qualquer pessoa pode ter passado por lá e perdido aquelas joias. Então, dentro desses exemplos, ele foi mostrando realmente o valor da sua teoria objetiva, que hoje é que prevalece em todos os sistemas jurídicos, inclusive o nosso, embora haja ainda alguns resquícios da teoria de Savigny, da teoria subjetiva, mas eu atribuo esses resquícios à falta de cuidado do nosso legislador, que passa pela lei assim, sem uma análise mais profunda, e acaba mantendo dispositivos caracterizadores da teoria subjetiva, que na realidade, como nós vimos, deixa de existir a partir do momento que a objetiva se impõe dessa maneira. Então, uma teoria objetiva é a teoria que caracteriza a posse apenas com o corpo. O indivíduo está usando a coisa, está, como veio às mãos dele, é outro problema, o importante é que haja essa relação jurídica de um indivíduo ter o corpus. Ele é possuidor, ele é possuidor tranquilamente, porque é essa posse direta que ele tem sobre a coisa, inclusive de defendê-la de quem quer que tente violá-la, está certo? Então, a posse tem essa importância. Agora, a maior importância da posse está, como nós dissemos há pouco, na possibilidade que ela dá de se adquirir mediante ela a propriedade. A propriedade. Então, é claro que o legislador vem e diz, bom, mas essa posse tem que ser qualificada. é uma posse que deve ter um justo título, é uma posse que deve ser de boa fé, é uma posse que deve ser contínua, é uma posse que deve ter um lapso temporal determinado para que ela se transforme na aquisição da propriedade. Não é uma posse qualquer, uma posse irresponsável qualquer, não. Temos que ver a posse. Então, o que acontece nesse particular? Quando nós falarmos sobre a uso capião e vamos falar já, daqui a pouquinho, nós vamos ver exatamente esses requisitos que se estabelece para qualificar essa posse dando-lhe esse poder de adquirir a propriedade daquele bem possuído. Então, voltando ao direito real, voltando ao direito real, a propriedade é o maior direito real que pode existir, o direito de uso é real, a pessoa, se ela tem o direito de usar aquela coisa, vejam, se é direito de uso não é porque ele é proprietário, ele não é proprietário, mas ele tem o direito de uso. Por exemplo, o uso fruto é um direito real. Por quê? Porque o indivíduo recebeu esse direito do proprietário. Então, se o A tem um determinado bem, um imóvel, por exemplo, e o B precisa desse imóvel e ele, por não importa o relacionamento que mantenham, mas ele diz, não, tudo bem, eu vou te dar o uso fruto desse bem. É direito real. Se é direito real tem que ser por escritura pública. Então, eles vão a um cartório de notas, o A, então, por uma escritura pública, outorga ao B o direito de uso fruto sobre aquele bem. Que direito de uso fruto é esse? Como o próprio nome diz, é o direito de usar e de gozar do bem. Então, vamos supor, ele tem um direito, ele tem o uso fruto de uma casa. ele pode usar a casa para a sua moradia mesmo, para a moradia de um amigo, ele pode alugar a casa, ele só não pode dispor dela, mas ele pode alugar. É direito de uso fruto, ele recebe aluguel mensalmente, é dele, em vista desse direito de uso fruto. E como é que nós sabemos que ele tem esse direito? Registro de imóveis. Foi lavrado a escritura, foi-lhe otorgado esse direito, houve o registro no registro de imóveis e ele tem esse direito de uso fruto. Como teria o direito de uso? Como teria o direito de habitação? Direitos diferentes. Direito de usar é simplesmente usar, direito de habitar é simplesmente habitar, direito de uso fruto é o direito de usar e de gozar do bem. Anticrese. Anticrese também é um direito real. Anticrese se caracteriza pela exploração do credor sobre aquele bem. Para com as receitas recebidas da exploração desse bem, ele vai abatendo o seu crédito em relação ao devedor. Então, por exemplo, o A deve para o B uma determinada importância, só que ele não tem dinheiro para pagar. mas ele tem um apartamento que está alugado e que rende lá dois mil reais por mês. Ele pode dar o direito de anticrese para o seu credor. Ele recebe esse direito, escritura pública, devidamente registrada no registro de imóveis e esse credor vai mensalmente recebendo esses alugueres e vai abatendo do seu crédito de acordo com o que se estabeleceu na escritura. Veja, direito real, direito real. A partir desse momento o proprietário não pode mais mexer naquilo e tem que respeitar aquele direito otorgado. Está certo? Não é dele, o bem continua sendo dele, claro, ele é o proprietário, mas ele onerou o seu bem ou com direito de uso ou de habitação ou de uso fruto ou de anticrese, que são esses direitos reais que se estabelece para haver a satisfação de necessidades principalmente do proprietário, que vai usar o seu bem exatamente para satisfazer os seus direitos. A aquisição da posse, ela se dá desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade, como nós dissemos. Não que ele tome a posse. Se ele está usando o direito de uso é um direito de propriedade. Então, se ele está usando livremente a coisa, ele é possuidor. Se ele está explorando a coisa, ele tranquilamente é também o possuidor. não induzem posse. Existe, então, outra colocação. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Assim como não autorizam a sua aquisição, os atos violentos ou clandestinos, se não depois de cessar a violência ou a clandestinidade. vejam, o que é importante em direito principalmente é a análise de cada vocábulo que contém a estrutura do enunciado. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, aqui, os não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. às vezes em provas eu dava um problema sobre o uso capião dizendo o seguinte, o A tomou posse de tal bem com a quiescência de B, etc., permaneceu lá dez anos e depois ele propõe uma ação de uso capião daquele imóvel. e aí analise a questão e dê as suas respostas fundamentando jurídica e legalmente a sua resposta. Existe uma palavra chave nesse enunciado, a quiescência. Ora, a quiescência quem estudou e entendeu já em dois segundos ele responde e ganha a nota. Porque se ele tomou a posse com a quiescência do proprietário ele não tem posse nenhuma, ele tem uma mera detenção que não é posse, ela não pode, não é uma posse uso capione, capaz de adquirir a propriedade. Agora, muitos defendiam dizendo que tudo bem, ele estava certo, tomou posse há tanto tempo, cuidou do bem, então faz jus, etc. Então, é importante isso dentro do direito de propriedade. Qualquer palavrinha às vezes traz problemas. por isso às vezes o indivíduo economiza, ele não contrata um advogado para assisti-lo na aquisição de um imóvel. Às vezes o vendedor está mal intencionado, ou às vezes até não está mal intencionado, mas ele faz uma coisa que não dá garantia nenhuma para quem está comprando, ou qualquer coisa, então não tem que se fazer isso, tem que realmente seguir essas normas de direito, elas devem ser, sem dúvida nenhuma, levadas muito a sério pelas partes, para que tenham a tranquilidade de ter feito um negócio, que eles possam tranquilamente, amanhã ou depois, reclamar. efeitos da posse, quais são os efeitos que a posse dá para o possuidor? O possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação, etc. Não é só o proprietário. Isso aqui é muito importante, porque a posse é tutelada pelo direito, a posse é tutelada pela lei, a posse é um direito real, muito importante. Então eu posso ser possuidor de uma coisa, mas eu não tenho, eu não sou proprietário, mas eu sou possuidor. E vem alguém e me esbulha na posse, toma a minha posse. Eu não sou proprietário, mas eu tenho o direito de ser reconduzido à posse. Eu tenho o direito de ser reintegrado na posse. não preciso ser proprietário para isso. Por quê? Porque a posse é defendida, a posse é tutelada pela lei. Normalmente isso acontece com o proprietário, o proprietário perde e aí vem então a lei estabelecendo exatamente isso. Ele é proprietário, é proprietário. Se ele é proprietário, ele teve a posse, claro, teve a posse. Direitos inerentes à propriedade, usar, gozar, dispor, buscar, claro que ele tinha a posse. E a lei faculta ao proprietário, a lei faculta ao proprietário uma ação mais objetiva, uma ação mais célere, que é a discussão da posse e não da propriedade. Porque se o proprietário fosse discutir uma reintegração de posse com base no seu título de proprietário, ele precisaria colocar o seu título em jogo. Não basta ele dizer isso aqui é meu porque está registrado um registro de imóvel. Não, aqui não se está discutindo propriedade. Aqui se está discutindo posse. Para eu discutir propriedade, a outra parte teria que trazer uma outra escritura dela para nós discutirmos qual deve prevalecer, qual delas seria viciada. Diferente. Então, eu sou proprietário? Sou. Alguém tomou a posse do, alguém esbulhou meu imóvel, esbulhou. Não tem problema. Eu vou entrar com uma ação possessória. Eu vou entrar com a reintegração na posse. Porque eu não preciso discutir propriedade. Agora, é evidente que se o indivíduo tomou a posse e diz eu tomei a posse porque eu sou dono, aí é diferente. Aí, a hora que eu entro com a posse, ele vai entrar com uma contestação, juntando a escritura, etc. Claro que aí haverá uma digressão para se discutir propriedade, o que nunca acontece. Normalmente, se discute posse tão somente. Então, o proprietário tem essa facilidade da própria lei. Ao invés de ele discutir propriedade, porque ele não se tomou a sua propriedade, tomou-se a sua posse. Então, ele vai discutir a posse. E aí, há várias circunstâncias. Por exemplo, a posse pode ser simplesmente turbada. O indivíduo pode entrar, chuta o cachorro, faz isso, faz aquilo, mas não fica. essa posse foi turbada. O que deve fazer o proprietário nesse caso? Que ação ele teria? Ele pode simplesmente esquecer, falou, bom, o cara veio aqui, fez isso, fez isso e foi embora, então é sinal que ele não tem outra intenção qualquer, deixa para lá. tudo bem, é aconselhável fazer isso? Claro que não. A posse foi turbada. Então, se ela foi turbada, foi molestada, existe uma possibilidade de um indivíduo voltar com mais força. Então, ele já, ele tem uma ação, que seria, então, o interdito proibitório. Ele vai entrar com uma ação explicando ao juiz, aconteceu isso, 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 ele vai entrar com a manutenção na posse dele, está certo? E estabelecer penalidade para aquele indivíduo se tentar novamente esbulhar aquela posse. Então, ele tem essas ações. Se for uma mera ameaça, sem que se caracterizasse a turbação, como no caso que ele entrou, chutou o cachorro, fez acontecer, isso é turbação. Mas se ele só vive ameaçando pelo vizinho, etc., aí vem o interdito proibitório também. Estou sendo ameaçado por isso, por aquilo, e sai uma sentença judicial também nesse sentido. Por que que isso é interessante fazer e por que isso deve ser feito? Porque se amanhã ou depois essa ameaça se tornar realidade, ele já tem elementos muito fortes para se defender, para obter o seu direito. Ele vai mostrar a má intenção daquele indivíduo, ele já tentou uma vez, não conseguiu, ele já ameaçou, mas não concretizou e agora concretizou. Então, é claro que o juiz analisa esses fatos e, sem dúvida nenhuma, ele está defendendo uma posição muito mais robusta do que se ele entrasse agora mencionando que ele foi ameaçado, que a posse foi turbada, mas ele não tomou medida nenhuma. Isso se transforma no que? Numa mera alegação que ele deverá aprovar, diferente de ele já ter entrado com uma ação caracterizada a turbação, caracterizada a ameaça. Então, toda essa defesa é de posse, é de posse. Mas, além dessas ações, o possuidor também pode, por desforço próprio, desde que o faça logo, recuperar a sua posse. A lei garante isso. A lei garante que ele vá lá e tire o cara a tapa da casa dele. tem que fazer logo, não pode parar para conversar. Parou, dizer, não, eu saio amanhã. Pronto, acabou. Já não pode mais amanhã ele querer entrar na valentona e tirar o indivíduo de lá. Eu tive um caso até interessante no Guarujá, na praia de Pernambuco, onde meu cliente ficou sabendo que esbulharam a casa dele lá. Uma casa que ele estava negociando, já havia comprado, obtido escritura, tudo, aí houve um atraso no pagamento, ele atrasou o pagamento, o que o indivíduo fez? Foi lá e pôs um pessoal lá dentro, uma placa de um engenheiro que tinha um projeto. Esse meu cliente é meio louco, construtor, e ele ficou sabendo. O que ele fez? Lotou um basculante de funcionários da construtora e desceram. desceram, entraram lá, puseram todo mundo para correr, todo mundo para correr, foi na casa do engenheiro, tinha a placa, tem uma placa lá, que projeto que o senhor fez? Não, não fiz projeto nenhum, fulano lá insistiu para eu pôr a placa, que ele pensa em fazer um projeto, mas não tem projeto nenhum. E tomou a posse nessa base, exatamente como a lei garante isso. A lei deixa que o indivíduo retome a sua posse com desforço próprio, desde que o faça logo, e claro, que não mate meio mundo, está certo? A sua força vai até recuperar a posse, não vai se aproveitar disso para outras coisas. a posse para ter a sua força, ela deve ser de boa fé e deve ter um justo título para se obter a propriedade. A posse pura e simples, não há problema nenhum, eu posso obter a posse da coisa, permaneço lá durante muito tempo, o proprietário nunca retomou a coisa, tudo bem, sem maiores problemas, não há absolutamente problema nenhum nesse sentido. Mas a hora que eu for entrar com uma ação de uso capião, eu devo mostrar a qualidade da minha posse, a qualidade da minha posse. Há casos em que o indivíduo tem um compromisso de compra e venda, por exemplo. Hoje, o compromisso de compra e venda é considerado título, não de propriedade, mas um justo título, o que não havia até há pouco tempo. Até há pouco tempo, ele só seria justo título se ele estivesse registrado no registro de imóveis. Hoje, mesmo que ele não esteja registrado no registro de imóveis, provando-se realmente a sua autenticidade, a jurisprudência considera justo o título, para efeito de instruir a ação de reivindicatória do imóvel. De fazer isso. Então, eu vou dar só uma relaçãozinha dos direitos reais, para os senhores se situarem na coisa, direitos reais, nós temos direitos reais, a propriedade, como nós dissemos, o direito real mais importante que nós temos. E tenham sempre em mente isso, direito real, direito real, direito real. Falando em propriedade, nós temos que pensar em direito real. Direito real é aquele direito estreito, aquele direito forte, robusto, que o indivíduo tem, a coisa é dele na posse, está certo? Ele usa aquela coisa, ele tem o direito de buscar aquela coisa, onde quer que ela esteja, mesmo sendo um mero possuidor, mesmo sendo um mero possuidor, como nós vimos, ele pode estar com reintegração de posse, é posse que se está discutindo. Então, propriedade, direito de superfície, hoje, o novo código trouxe o direito de superfície, eu posso, então, arrendar a superfície do meu imóvel para plantação ou para outra coisa qualquer, a partir do momento que existe um documento jurídico que eu otorgo a uma outra pessoa qualquer, qualquer de um dos direitos inerentes à propriedade, caracteriza-se o direito real. Então, se eu faço uma escritura para que alguém habite o meu imóvel, o direito de habitar é um direito inerente à propriedade, é o direito de usar e gozar da coisa, então, ele tem um direito real. O que significa isso? Significa que, enquanto esse contrato não expirar, eu, como proprietário, não posso fazer nada com aquela coisa. Não posso interromper aquilo, não posso absolutamente, aquilo lá, para mim, morreu enquanto aquele contrato estiver vigendo. Vamos supor que eu tenha dado o direito de usufruto por dez anos. Dez anos, a não ser que haja uma inadimplência nele, no contrato, não tenha cumprido alguma obrigação e que eu possa pleitear judicialmente o cancelamento e só depois de uma sentença judicial transitada em julgado ou com uma tutela antecipada que eu posso pedir é que eu posso novamente entrar no bem. Caso contrário, não. Por quê? Porque é direito real. É direito que o indivíduo tem, sem dúvida nenhuma. O direito das servidões, as servidões, ocorre um imóvel dominante, um imóvel que presta o direito ao outro, é um imóvel chamado serviente, ele serve o outro imóvel. Então, tem um imóvel que, vamos pensar, por exemplo, até numa passagem, o indivíduo tem que ir para a via pública, é a passagem forçada que se costuma falar, mas caracteriza bem a coisa. Esse imóvel está encravado, ele precisa ir para a via pública. Então, vai se escolher entre aqueles imóveis, aquele que possa prestar esse serviço da maneira menos onerosa possível. Então, vai se encontrar lá um imóvel que a uma distância de alguns metros, ele chega na via pública, tudo bem, é esse, vai haver uma sentença, aquele imóvel vai ficar onerado com essa passagem, está certo? Então, é um direito real, a partir do momento que houve essa sentença, ou houve esse, isso aqui não precisa ser judicialmente, pode ser num cartório, um cartório, um tabelionato qualquer. Ó, se tem isso, eu preciso aqui, eu preciso dessa água aí que você tem aí, eu preciso usar essa água aí para o meu, porque o meu está seco, eu não tenho como fazer, eu dependo dessa água, tudo bem, vamos fazer uma servidão aqui, se faz a servidão por uma escritura pública, pronto, tem o mesmo valor. Agora, se o indivíduo não quer dar e ele precisa, ele vai judicialmente e pede a servidão, e aí vai haver o julgamento, vai haver a citação, se discute, se faz perícia, se prova que ele realmente precisa, e o outro, infelizmente, vai ser condenado a prestar a servidão. Então, existem dois imóveis, o dominante, que é aquele que usufrui da servidão, e o serviente, que é aquele que é onerado com essa servidão. O usufruto, a habitação, tudo esses são, então, direitos reais. O direito do promitente comprador do imóvel, que não era considerado direito real, mas agora é, é um direito real de aquisição. Agora, como é que esse direito real de aquisição, como é que eu tenho esse direito? O que é a necessidade para eu ter esse direito? É um compromisso de venda e compra devidamente registrado no registro de imóveis, claro. A partir do momento que eu faço um instrumento particular de compromisso de venda e compra e retratar irrevogável, e o registro no registro de imóveis, eu adquiro o direito real de aquisição. Se amanhã ou depois o proprietário queira desistir, não quer me vender, judicialmente eu consigo comprar o imóvel. Por quê? Porque eu tenho esse direito real de aquisição. Mas eu tenho que caracterizá-lo dessa maneira. Certo? Outro direito real muito importante é a hipoteca. A hipoteca. A hipoteca é um direito real de garantia. Então, o indivíduo deve alguma coisa ou faz um financiamento e ele vai dar uma garantia real. Hipoteca. Então, vai ao cartório, faz uma escritura de hipoteca sobre aquele bem e o bem fica hipotecado até que ele pague todo o seu débito e aí ele levanta a hipoteca. Com a concordância do credor que se dá por satisfeito de ter recebido o seu valor, a hipoteca então é levantada. Então, muita gente pensa que a hipoteca recai só sobre bens imóveis. mas não, ela recai também sobre aeronaves, sobre navios, estrada de ferro, são bens também hipotecáveis, eles recebem a hipoteca dentro desse direito todo de garantia. Então, evidentemente que tem que existir aí a constituição dessa garantia. A partir do momento que o indivíduo hipotecou o seu imóvel, muita gente diz, bom, hipotecou, ele não pode mais mexer, não pode vender, não pode fazer acontecer. Claro que pode. Pode, o imóvel é dele. O imóvel é dele. Ele pode hipotecar o imóvel e estar morando no imóvel. Ele pode hipotecar o imóvel e o imóvel está alugado. ele pode hipotecar esse imóvel outra vez para um outro credor qualquer. Basta que o valor desse imóvel seja compatível com essa assunção de responsabilidade. Ele pode hipotecar um imóvel por três, quatro, cinco vezes sem problema nenhum para credores diferentes. Não há absolutamente problema nenhum. Ele pode vender o imóvel? Pode. Claro que pode. o que vai acontecer na venda? Eu vou comprar o imóvel hipotecário. Tudo bem. Vamos ver. É hipoteca, hipoteca. Qual é o valor? X. Esse valor hoje quanto é? Tanto. Quanto é que você quer pelo imóvel? Tanto. Então tudo bem. Eu vou falar com o credor e eu vou te pagar a diferença. Tudo bem. Nada ao pôr. Entendeu? Não impede que o indivíduo continue exercendo todos os seus direitos de proprietário. Sem dúvida nenhuma ele pode continuar exercendo esses direitos. Mas dentro, claro, dessa conotação. Ele vai verificar quem é o indivíduo que é credor e aí se acerta a coisa. Às vezes acontece o seguinte. O imóvel está hipotecado para duas pessoas. Dois credores. O primeiro a primeira hipoteca venceu e o credor não cobra. E a segunda hipoteca também venceu e ele quer cobrar. Mas ele tem que aguardar o primeiro credor. Porque ele tem preferência. A hipoteca dá preferência a partir do registro. Registro é a primeira, a segunda, terceira, tem que haver a preferência dos primeiros credores. Mas ele pode fazer o que nesse caso? O credor não se habilita à execução da sua dívida. Ele pode consignar a dívida e pedir o cancelamento da hipoteca. E aí ele executa a hipoteca. Está certo? Ele pode fazer isso. Ele não prejudicou ninguém. o credor hipotecário recebeu qual é o seu crédito hoje? X reais. Deposita em juízo X reais. Comunica ao juízo que está depositando que é o credor hipotecário da primeira hipoteca do imóvel tal, etc. E pede o cancelamento da hipoteca. Pode. É uma garantia real por isso. Vejam que há segurança. Há segurança. garantia real é muito segura. Por isso que o bom negócio quando se quer realmente uma garantia essa garantia tem que ser real. Não adianta ir lá a nota promissória. A nota promissória não garante nada. Não garante nada. Cheque pré-datado grande coisa. O indivíduo não paga pronto acabou vai se queixar para o padre Inácio. Não há o que fazer porque não existe nada substancial. Agora não. Existe uma penhora. Tudo bem. Existe um empenho melhor dizendo porque a penhora já é judicial. Até muito cuidado com isso porque muitos confundem penhora com empenho. Com empenho. Quando se faz um penhor quando se faz um penhor muita gente confunde porque é penhor penhor e penhora realmente dá para o leigo confunde penhor basta pôr um lá fica penhora então ele confunde penhor e penhora não penhor não é penhora nunca o penhor é uma garantia real não judicial as partes resolvem fazer um negócio qualquer um financiamento e dá empenhor dá empenho ele empenha o automóvel é empenhar não é penhorar penhorar é judicial penhora só judicial só o juiz manda penhorar ninguém mais pode penhorar nada só o juiz mas aqui é o penhor é uma garantia das partes tá certo ele empenha ele não penhora ele empenha empenhou o automóvel automóvel então é objeto do penhor esse penhor claro pode se transformar em penhora quando quando o devedor não paga então entra-se com a execução tá entra-se com a execução e se executa aquele bem que foi empenhado então o penhor é particular é não é judicial é extrajudicial e a penhora não a penhora é judicial a penhora ocorre quando num processo de execução numa ação de execução pede-se ao juiz que penhore os bens do devedor então o oficial de justiça vai penhora o bem e aí tudo bem fica penhorado ele vai se defender vai se discutir valores e vai chegar uma hora que esse bem que foi penhorado vai para leilão vai para leilão então não confundir nunca o penhor com penhora e não dizer que penhorou o seu imóvel em garantia não penhorou coisa nenhuma em garantia empenhou o automóvel empenhou a coisa tá certo penhor é para coisas garantias móveis é para garantias móveis então nós temos em relação a a a essas garantias reais toda essa discussão de direito real que é muito importante sempre ligado a propriedade sempre ligado a um uso estreito do 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 possuidor né aquisição da propriedade imóvel então nós vemos que se dá por uma escritura pública e depois o seu registro no registro de imóveis aquisição da coisa móvel não precisa nada disso aquisição da coisa móvel se dá pela tradição o que que é a tradição é o ato do vendedor ou do doador ou de quem vai entregar transferir a propriedade de uma coisa a outra e entrega a coisa é o ato de entregar isso é tradição então eu adquiro eu vou numa loja por exemplo e adquiro uma televisão aí vai lá no estoque põe na caixa põe no carro televisão é minha televisão é minha houve a tradição agora eu vou na loja compra a televisão aí o indivíduo diz olha acontece o seguinte essa televisão que está aqui é do mostruário eu não posso entregar eu não tenho nenhuma em estoque vou te entregar semana que vem tudo bem tá bom eu compro a televisão pago ou pago parte ou tudo mais e eu saio da loja com a nota fiscal tudo direitinho eu posso dizer que essa televisão é minha o leigo diz que é o advogado diz que não claro que não é não houve a tradição houve uma promessa de tradição só eu não sou dono da coisa eu posso chegar na loja na outra semana e dizer a minha televisão ô desculpe aquela que eu falei porque eu que era mostruário era a última não tem mais e aí o que eu vou fazer se eu fosse proprietário ele estaria frito mas eu não sou proprietário eu não recebia coisa realmente a venda vai ser desfeita eu posso cobrar alguma coisa dele ou qualquer coisa e se for o caso judicialmente ou ele me impor outra coisa às vezes mais caro vendedor vendedor é louco para fazer essas coisas tá certo mas aquela televisão que eu comprei que eu recebi nota fiscal que eu dei um sinal não é minha porque não houve a tradição não houve a transferência da propriedade eu não adquiri a propriedade então coisa móvel a propriedade se caracteriza pela tradição pela tradição então isso é é muito importante que a gente saiba porque para nós termos uma noção exata daquilo que é a aquisição da propriedade como se adquire a propriedade então vamos pensar como nós dissemos no início aquisição da propriedade mediante a posse então nós temos a primeira a primeira pela posse vamos pensar na uso capião extraordinária uso capião extraordinária o instituto da uso capião sofreu realmente uma evolução muito grande a o nosso código estabelecia há muito tempo 50 anos de posse só depois de 50 anos de posse mansa pacífica sem interrupção sem oposição é que obtinha a propriedade do bem depois passou para 30 anos tanto que se falava muito em certidão trintenária de propriedade ônus então alguém ia comprar um imóvel ele pedia no registro de imóveis uma certidão trintenária que certidão é essa? era uma certidão que considerava aquele imóvel de 30 anos passados mostrava que nesses 30 anos não havia problema nenhum o imóvel era do indivíduo depois passou para 20 anos código anterior falava em 20 anos código anterior que foi alterado agora há pouco 20 anos então era a certidão vintenária vintenária que se tornou tranquila também nesse sentido vintenária quer dizer o registro de imóvel analisa aquele bem 20 anos passados daquela data 20 anos para trás ele analisa há 20 anos o imóvel acontecia isso o proprietário era fulano de tal depois vendeu para fulano depois para isso para isso até chegar naquele que quer te vender o imóvel sem ônus sem hipoteca sem anticrese sem habitação quer dizer ele mostra que está livre não há problema nenhum então essa essa ação de de uso do campeão extraordinária visava isso o indivíduo tem que ter a posse mansa pacífica sem interrupção sem oposição mas não se exige justo título nem boa fé na extraordinária na extraordinária não não há absolutamente nenhuma exigência desse tipo eu posso até ter tomado o imóvel de má fé e não ter título absolutamente nenhum não importa não é exigível não há essa exigência para uso campeão extraordinária essa uso campeão extraordinária ela pode ela pode reduzir esse prazo para 10 anos pode reduzir esse prazo para 10 anos se o indivíduo fixou nela a residência se fez investimentos de valor econômico social ele reduz essa esses 15 anos que agora no novo código não são mais 20 são 15 anos propriedade a propriedade a propriedade da uso campeão hoje no código vigente são 15 anos nesses 15 anos o indivíduo não precisa ter boa fé não precisa ter justo título basta que seja uma posse nesse prazo de 15 anos ininterrupta e sem oposição só isso que se exige nada mais e ele tendo fixado residência tendo feito investimentos desses caráter essa posse se reduz a 10 anos então 10 anos depois o indivíduo pode obter a propriedade de um imóvel e o proprietário pode perder a sua propriedade 10 anos depois como o Brasil tem um território continental às vezes eu estou morando lá em Maceió tenho lá um terreno e tudo mais aí venho para São Paulo e me ocupo e me emprego e passo um ano para dois passa dez aí um belo dia eu volto lá tem alguém no meu terreno e aí o que eu posso fazer então vejo se for um país pequenininho um lugar pequeno um lugar que você não se afasta é uma coisa se é um lugar assim que você se afasta é perigoso você tem que ter sempre alguém lá ligado sistematicamente ligar perguntar como é que está como é que não está porque você corre o risco mesmo sem dúvida nenhuma e tem uma coisa muito importante a sentença da ação da uso capião é meramente declaratória ela não é constitutiva não é constitutiva eu estou na posse de um bem eu provo que eu estou na posse desse bem há dez anos e que eu moro nele há dez anos logo eu já tenho direito a uso capião extraordinária e eu entro com essa ação e vou obter essa propriedade tranquilamente vamos supor que eu não tenha entrado com a ação e doze anos depois aparece o proprietário e quer me retomar e quer que é o imóvel dele que é o imóvel dele vai entrar com uma ação de reintegração na posse eu vou entrar com uma reconvenção dizendo ele não faz jus a reintegração por isso que eu já tenho a propriedade desse bem pela uso capião provo que eu estava lá naqueles dez anos etc etc e vou ganhar ação por que porque a sentença é declaratória só eu provando ao juiz que eu estava dez anos lá naquelas circunstâncias que a lei me dá o direito o juiz simplesmente vai reconhecer que é verdade a não ser que ele prove que é mentira que eu não estava dez anos lá mas se ele não conseguir provar isso e eu provar que eu estava dez anos lá o indivíduo perdeu a oportunidade de reaver o seu imóvel porque deixou o tempo passar porque a sentença não é constitutiva ela simplesmente declara que realmente o indivíduo é proprietário do bem pela uso capião uma vez que satisfez os requisitos necessários da posse etc está certo então ele adquire essa propriedade pelo lapso temporal da posse e pela qualidade dela sem se falar em justo título sem se falar em boa fé existe a uso capião ordinária então a uso capião ordinária o prazo de posse dela é de dez anos dez anos de posse mansa pacífica ininterrupta sem oposição com justo título e boa fé então para ordinárias exige-se o justo título e a boa fé esse justo título era um problema sério há algum tempo que falando em justo título como não havia uma definição legal nem jurisprudencial a respeito o que que acontecia eu tinha que ter um título registrado no registro de imóvel para ser justo hoje hoje não hoje como nós lhes dissemos o instrumento particular de compromisso de venda e compra embora não registrado se ele for autêntico se se provar realmente essa autenticidade é um justo título é um justo título é evidente que esse justo título ele vai ser contraposto àquele que pretende reaver o imóvel tá certo a boa-fé também a boa-fé é o indivíduo que ignora os vícios que a coisa tinha que o impedia de obter aquela propriedade esses dez anos podem se reduzir a cinco se houvesse por exemplo um título oneroso adquirido pelo possuidor registrado e que depois se cancelou por um motivo qualquer a partir do momento que ele adquire a coisa onerosamente e depois por um defeito qualquer do documento ele vem a ser anulado tá certo se ele provar isso cinco anos de posse mansa pacífica e tudo mais ele obtém a propriedade pela uso capião certo então é a uso capião ordinária né uso capião ordinária que pode como nós dissemos ser reduzido a cinco anos de posse então vejam como no sistema jurídico atual a nossa propriedade está sempre perigando né porque os prazos são pequenos tá em relação a em relação a perder-se a propriedade porque alguém tomou a posse principalmente nas hipóteses que eu disse se você muda de estado né se você não tiver realmente uma fiscalização contínua na coisa você pode ser surpreendido amanhã ou depois existe outros institutos hoje que possibilita a obtenção da propriedade pela posse por exemplo no artigo 1228 que trata da propriedade o seu parágrafo quarto diz o seguinte o proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado constar em extensa área na posse ininterrupta e de boa fé por mais de cinco anos de considerável número de pessoas e estas nela houverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante são cinco anos cinco anos indivíduo é o exemplo que eu dei indivíduo lá tem aquela big área lá dá para fazer dez campos de futebol etc considerável número de pessoas vai lá toma constrói e tudo bem cinco anos depois o indivíduo perde a propriedade cinco anos depois basta que o juiz reconheça realmente isso e e nesse caso nesse caso desse parágrafo quarto que estabelece isso o juiz vai fixar uma justa indenização para o proprietário então eu classifico essa uso capião de uso capião remunerada porque o indivíduo vai uso capir a área em cinco anos desde que eles tenham feito isso nessa área é considerável aplicado e o juiz ali então vai estabelecer a procedência do pedido como nós dissemos a sentença não é constitutiva sentença é meramente declaratória é uso capião é uso capião houve prova daquilo que a lei estabelece houve acabou é fato existindo esse fato não tem dúvida nenhuma e vai haver a indenização do proprietário menos mal mas que vai perder a propriedade vai a par dessas uso capiões nós falamos no início da uso capião especial rural da lei 69 69 81 que tratava da uso capião rural 25 hectares tornando a área produtiva fazendo dela a moradia não sendo proprietário de nenhum outro imóvel nem na zona rural nem na zona urbana o indivíduo obtinha a propriedade dessa área de 25 hectares e admitia-se inclusive a uso capião de terras públicas terras devolutas ainda se obtinha essa possibilidade a constituição federal no artigo 191 alterou essa uso capião especial rural dobrando a área para 50 hectares mantendo os outros requisitos requisitos de tornar a área produtiva de fixar a sua moradia lá e de não ser proprietário de nenhum imóvel nem na zona rural nem na zona urbana mas são 50 hectares e proibiu novamente a uso capião de terras públicas então o artigo 191 da constituição colocou então essas novas diretrizes dobrando essa área a lei de 1981 quando estabeleceu a uso capião especial rural e só existia ela o fez para facilitar a reforma agrária porque 25 hectares são 250 mil metros quadrados cada hectare tem 10 mil metros quadrados agora é 50 são 50 hectares tá certo então multiplica 50 por 10 mil vocês vão obter uma área bastante considerável para uma reforma agrária só que quem anda aí no movimento de sem terra não quer terra nua que é uma terra com boizinho gordo já para fazer churrasco qualquer coisa assim ninguém está pensando realmente no que que essa uso capião é chamada prolabore uso capião pelo trabalho se é tornar a área produtiva é um trabalho que o indivíduo vai ter e sem dúvida nenhuma se isso aconteceu merece ter a propriedade uma coisa lá nua sem nada o indivíduo torna a área produtiva fica 5 anos lá batalhando tira o seu sustento de lá reside na área não é proprietário de mais nada por esse trabalho todo tudo bem eu acho que é uma das uso capião mais justas que existe e então está aí essa essa uso capião com essas características essas características então o artigo 191 alterou para 50 hectares e proibiu então a uso capião de terras públicas essa mesma previsão está no código civil porque a constituição estabelece os princípios etc mas ela não rege a lei são princípios constitucionais que devem ser objeto ou de regulamentação por leis próprias e nesse caso nós temos uma lei que regulamentou 10.257 mas o código civil no artigo 1239 trata dessa uso capião especial rural mas a constituição foi mais longe além dela tratar dessa uso capião dela dobrar a área ela criou uma outra uso capião especial urbana uso capião especial urbana no artigo 183 da constituição federal ela estabelece então a uso capião especial urbana então aquele indivíduo que toma posse de um imóvel em área não superior a 250 metros quadrados faz dela a sua residência não é sua ou de sua família não é proprietário de nenhum imóvel nem na zona urbana nem na zona rural cinco anos depois ele se torna dono desse imóvel na zona urbana 250 metros quadrados porque fixou a residência e então é o problema da não propriedade é na zona urbana alguém que tem um imóvel cuja posse é tomada por uma outra pessoa permanece cinco anos lá sem que ele se manifeste pagando mensalmente o IPTU ou não pagando sei lá o que vejam que existe até lógica o indivíduo abandonou aquilo que era seu às vezes essa ação não é feita em cinco anos o indivíduo fica dez anos lá depois ele entra com a ação e evidente que ele é amparado então pela lei e recebe a propriedade desse imóvel na zona urbana de até 250 metros quadrados e nós temos outra uso campeão recente que é a uso campeão especial coletiva uso campeão especial coletiva estabelecido pela lei 10.257 que regulamentou o artigo 191 183 da constituição federal o artigo 10 dessa lei um código civil estabelece também as áreas urbanas com mais de 250 metros quadrados a uso campeão especial urbana não pode exceder os 250 metros esta aqui tem que ter mais não pode ter menos certo então as áreas urbanas com mais de 250 metros quadrados ocupadas por população de baixa renda para sua moradia por cinco anos ininterruptamente e sem oposição onde não for possível identificar os terrenos ocupados para cada um dos possuidores são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente desde que os possuidores não sejam proprietários de outros imóveis urbano ou rural e os parágrafos desse artigo estabelecem essas condições então qual é a questão aqui a questão aqui é de uma área excede os 250 metros quadrados existe uma população de baixa renda que toma conta da coisa toma conta do bem portanto e nessa altura então ela cinco anos depois vai obter a usucapião se é um número considerável de pessoas é evidente que não tem aquele fulano pegou lote e tal fulano pegou lote e tal fulano pegou lote e tal se pegou tudo bem não há problema nenhum o que vai acontecer a população continua sendo considerável a coletiva continua sem dúvida nenhuma estabelecendo-se o quinhão de cada um mas se isso não for possível se dá a usucapião coletiva então usucapião para todos sem maiores problemas depois o juiz naturalmente na sentença estabelece lá essas circunstâncias o indivíduo eles entraram com uma usucapião coletiva coletiva e pela usucapião então que nós temos é isso agora existe uma usucapião marital uma usucapião que acontece o seguinte existe A e B que são casados ou A e B que vivem maritalmente então dentro da união estável união estável de fato união estável de direito no caso teria que ser de direito muito bem então união estável ou casamento e aí um deles abandona o lar vai embora e essa casa que em que ele morava com a mulher tinha 250 metros quadrados ou menos e 250 metros quadrados e o indivíduo foi embora ele pode morar até na casa vizinha pode morar em outro lugar não importa ele saiu de casa abandonou o lar dois anos depois a mulher ou o homem se foi a mulher que abandonou o homem se foi o homem que abandonou a mulher pode entrar com a usucapião para que a casa seja totalmente dele que permaneceu na casa está certo então isso acontece hoje também são dois anos apenas o devido saiu de casa saiu acha que está tranquilo daqui a pouco ele volta e tudo mais a hora que ele voltar ele já não tem mais nada lá porque entrou com a usucapião o que não pode é ser uma casa superou 250 metros aí não mas dentro desses 250 metros quadrados ele pode sem dúvida nenhuma estabelecer essa essa usocapião e ele passa a ser proprietário então da totalidade não mais ameação não tem mais metade só ele tem a totalidade do bem como é que nós estamos de horário não porque dentro do que eu gostaria de falar para os senhores em última análise seria isso agora existem outras maneiras de se adquirir a propriedade se nós tivermos mais um tempo nós vamos falar aquisição de uma propriedade por acessão aqui nós vimos a aquisição da propriedade por título que é a compra e venda escritura pública registro de imóveis a propriedade obtida pela usucapião dentro de todas essas modalidades que nós vimos e temos a aquisição da propriedade por a seção que nós vamos considerar só o problema dos rios então vamos considerar um rio mentalizem aí um rio aí mentalizem um rio dividam esse rio ao meio certo o álvio do rio dividem ao meio vejam as duas margens e então nós temos às vezes vamos pensar por exemplo na formação de ilhas então nós temos um rio dividido ao meio nesta margem por exemplo vamos supor que se formaram duas ilhas nesta aqui outra ilha tudo bem então nós vamos ver os imóveis ribeirinhos os imóveis que fazem divisa com o rio das divisas desses imóveis nós vamos puxar linhas perpendiculares até o meio do álvio então nós temos um imóvel puxa as duas linhas as ilhas que se formaram dentro desse espaço pertencem a esse imóvel esse imóvel adquire a propriedade dessas ilhas por a seção vamos supor que essa ilha se formou mas ela é cortada ao meio por uma dessas linhas perpendiculares de maneira que a outra linha é do outro imóvel então a parte da ilha dentro desse limite é de um imóvel a outra parte do outro imóvel se ao contrário a ilha se formou na linha que divide o álvio em dois nós vamos ter propriedade também dos imóveis da outra margem sempre o critério é esse da testada do imóvel se puxa as linhas perpendiculares até o centro do álvio e tudo aquilo que estiver contido nisso é da propriedade do fulano então isso é aquisição da propriedade por a seção formação de ilhas existe dentro desse critério da propriedade por a seção existe um fenômeno chamado aluvião aluvião que dá nessas correntes de água o que é o aluvião o aluvião é aquele trabalho moroso aquele trabalho imperceptível ninguém vê ninguém vê ninguém sente nada é aquele trabalho que o rio durante muitos anos ele executa hoje ele solta um torrão amanhã um galho depois uma pedra depois areia tudo mais daqui 20, 30 anos você diz pô mas a minha minha propriedade não tinha aquele negócio lá aí você faz uma revisão na propriedade e percebe que a sua propriedade aumentou na beira do rio o rio mudou seu curso foi mais pra lá e sedimentou um monte de coisa aí toda essa área que durante muitos e muitos anos foi sendo sedimentada ali junto daquele imóvel é propriedade daquele imóvel dentro do mesmo critério também puxando as linhas perpendiculares da testada até o meio do rio tudo aquilo que estiver aí é do indivíduo por aluvião e é evidente que não há indenização não há nada porque é um trabalho que o rio durante muito tempo foi fazendo e você só vai fazer uma retificação vai fazer a retificação no registro de imóveis daquela parte que foi aumentada para você ter o seu imóvel atualizado e tudo bem mas existe um outro fenômeno também que se chama avulsão só que aí nós não podemos ficar pensando em rio Tietê rio Tamanduatei que nós nunca vamos chegar a uma conclusão tá certo vocês tem que pensar por exemplo no rio Amazonas um rio que você chega na margem você não vê a outra margem você vê o céu caindo na outra margem mas são rios com esse potencial então muitas vezes em chuvas muito fortes nas cabeceiras etc mas uma enxurrada que Deus me livre às vezes acontece o fenômeno de avulsão é o seguinte a água vem aquela corrente com aquela força descomunal arranca de um imóvel uma parte considerável de terra e joga num outro imóvel joga num outro imóvel então aí vem a aquisição por avulsão bom como é que nós vamos fazer agora aqui vamos supor que o terreno desfalcado não tomou conhecimento tá sumiu terra sumiu tudo bem houve uma erosão paciência tudo bem o imóvel que recebeu essa terra é proprietária dela o seu imóvel foi aumentado por essa terra oriunda de uma avulsão normalmente essas esses fenômenos essa terra é reconhecível então o indivíduo pode estar andando de barco lá e percebe tirou aquela terra aquele coqueirinho lá era meu tem lá um coqueirinho ele arrancou tudo aquele coqueirinho era meu aí vai lá e diz eu quero ser indenizado ou então o direito dele não é de ser indenizado o direito dele é de retirar a terra se quiser certo mas se o outro não quiser entregar indeniza tá certo mas ele tem um ano para reclamar se durante um ano ele não reclama ele perde definitivamente então esse como é a avulsão dá em sejo a indenização se o indivíduo não quiser indenizar e o proprietário reclamou durante esse um ano ele pode dizer não vou te indenizar porque não me interessa pode levar né e a terra tudo bem a terra é fundamental ele pode meter umas dragas lá tirar a terra e levar de volta tudo bem para o terreno dele né preencher lá os buracos que a que a coisa deixou né então é uma aquisição de propriedade por avulsão quando se consolida essa propriedade ou por indenização ou por não ter sido não haver sido reclamada né pelo pelo proprietário e então é evidente que que se adquire a propriedade por isso só por uma curiosidade nós não vamos discorrer sobre esse tipo de propriedade porque nós precisaríamos pelo menos uma semana para falar dela mas nós temos a propriedade intelectual né propriedade intelectual a propriedade intelectual para vocês terem uma ideia é agora vocês tem que pensar um pouquinho esquecer tudo que nós falamos agora porque vocês estão com essa propriedade de terra de tudo né agora nós entramos em outro tipo de propriedade que é o intelecto é uma coisa totalmente diferente mas para vocês terem uma ideia essa essa propriedade ela é definida como é a soma dos direitos relativo às obras literárias artísticas científicas as interpretações dos artistas e intérpretes e as execuções dos artistas executantes dos fonogramas e as emissões de rádio difusão as invenções em todos os domínios da atividade humana as descobertas científicas os desenhos e modelos industriais as marcas industriais comerciais e de serviço bem como firmas comerciais e proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial científico literário e artístico só isso a propriedade intelectual para vocês terem uma ideia nós temos uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito entidades nacionais e internacionais que regulamentam esse tipo de propriedade intelectual talvez numa outra oportunidade e havendo um interesse claro porque aí não é qualquer um que se interessa por esse tipo de propriedade precisa estar ligado na coisa aí se poderia discorrer sobre ela que se interessa que se interessa não é qualquer um Obrigado.